Alô, alô, alô! Gente, bora lá! Que tipo de filme vocês conhecem, tá? Em alemão, respondendo em alemão. O que tipo de filme vocês conhecem? Tá? Es gibt ganz viele verschiedene Filmarten, ok? Es gibt zum Beispiel Komödie, ja? Die Komödie gibt es, ja? Então você gosta de Komédia, você pode dizer, die Komödie, die Komödie, ok? Ok? Oder was gibt es noch? Que tipo de filme? Dark ist eine Serie. Was für Filmarten? Que tipo, tá? Que tipo de filme vocês estão escutando, tá? Tá? Komödie oder der Dokumentarfilm, se vocês estão vendo documentário, der Dokumentarfilm, ja? Oder der Liebesfilm, ja? Romance, né? Die Romance, die Romance, die Romance, o Romance. Was gibt es noch für Filmarten? Vocês sabem algum? Fala aí. Terror. Terror. Como será? Seria filme de terror. Terror. Der Terror. Der Terrorfilm, ok? Filme de terror. Der Terrorfilm. Que tem mais? Tem tipo de seriado. Então, se vocês gostam de reality show, vocês podem dizer o reality show, show de realidade, né? Sei lá, de férias com eles, por exemplo. O reality, vocês podem dizer reality, reality show. E eles pegaram, os alemães pegaram e colocaram o mesmo pra alemão. Então, é reality show, ok? Die reality, die reality show, ok? Agora, se vocês assistem novela, tá? Vocês podem dizer de soap. Soap. É de soap opera e aí só fica de soap, ok? É um diminutivo, de soap, né? O que mais tem de filmes? De tipos de filme ou gênero de filme que vocês conhecem? Fala aí. Action, ok? Action. Der Actionfilm. Der Actionfilm. De ação, ok? Que mais? Que mais vocês lembram? Se vocês querem descrever algum filme, por exemplo. Ah, ich habe, ich habe gestern eine sehr lustige komödie gesehen. Ah, ontem eu vi uma komédia muito engraçada. E aí vocês podem variar, né? Vocês estão aprendendo aqui, então, que é komödie, né? Komödie. E aí vocês podem dizer, Ich habe gestern eine sehr lustige komödie gesehen. Ich habe gestern einen sehr lustigen Liebesfilm gesehen. Ich habe gestern einen sehr lustigen Liebesfilm gesehen. Então, vocês podem aqui, simplesmente, pegar praticamente a mesma frase e mudar pequenas partes da frase. Pensem que a frase, no alemão, é um trem cheio de vagões, tá? Cada vagão tem uma parte da frase dentro dele. E aí, se você pegar o vagão, né? Os vagões, a frase como se, né? Vários vagões. E aí você pode trocar algum dos vagões e colocar outros vagões. Então, em vez de komödie, você coloca Liebesfilm, Dokumentary Film, Dokumentary Film, Romance, né? E aí, se você quer dizer que você está vendo um drama, né? Drama. A gente esqueceu de dizer drama. Teatrama. Você não pode dizer que você viu um drama muito engraçado, porque não faz sentido, né? Aí você pode dizer... Como é que eu poderia dizer, gente? Me fala aí. O que vocês acham? Agora que você já tem essa frase aqui como base, como é que seria para você dizer que você viu um drama muito triste? Ich habe. Como é que seria? Se você fosse chutar, como é que seria dizer eu vi um drama triste? Tá? Pegando essas duas frases que eu coloquei aqui para vocês, como exemplo. Vocês sabem o que significa triste? O verbo triste, né? Aliás, está triste, né? Está triste. Ich habe einen traurigen dramafilm gesehen. Tá? Então, drama, né? O traurig. Ai, que triste, traurig. Hmm. Ou do caso, sagen... Ich habe einen traurigen drama gesehen. Você pode dizer drama. Porque aí o filme já está subentendido. Ich habe einen traurigen drama gesehen. Hmm. Muito triste. Ok. Então, a gente tem aqui esses tipos de filmes. E aí, me falam aí algumas curiosidades que vocês querem saber. Como é que se pergunta? Então, se vocês estão conversando com os amigos de vocês, né? Sobre filme, sobre seriado. Sehr, 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 sehr kompliziert zu verstehen. Ja. Heverson. Aí, ó, veja. Aí você bota o artigo aí. Die sehr, sehr, sehr kompliziert zu verstehen. E aí, se você está conversando com o amigo, o amigo poderia perguntar, warum? Por quê? Warum? Warum ist Dark compliziert zu verstehen? Veja que legal. Die Serie Dark ist sehr kompliziert zu verstehen. Ist und zu verstehen. A gente está conjugando aqui. Ist zu verstehen. Então, warum? É o pronome, né? Eine V-frage. Então, o warum é uma V-frage, tá? Warum? Então, você vê que a gente pega o warum, né? Que é o pronome de pergunta. Warum ist Dark compliziert zu verstehen? Die Serie Dark ist sehr kompliziert zu verstehen. Então, a gente pega as mesmas palavras, praticamente muda um pouquinho a ordem. E tem aí uma pergunta, beleza? E aí, você responde. Então, sempre quando você pergunta com warum, tá? Aí, você responde com weil. Weil. Heverson, por quê? Dark. Warum ist Dark compliziert zu verstehen? Me diga aí, warum? Warum ist Dark kompliziert zu verstehen? Weil, porque, ne? Weil Dark, porque Dark se passa in diferentes Tempos, da? Weil Dark in verschiedenen Zeiten spielt. Vai dizer in unterschiedlichen Zeiten passiert. Vergangenheit, presentes und zukunft. Aê! Muito bem! Muito bem! Vai dizer in unterschied... Ok. Há um mini erro in unterschiedlichen. Unterschiedlichen Zeiten passiert, ok? É plural. Não é só um tempo. São vários tempos, né? Porque o seriado de Dark, ele pula de tempo. Então, uma hora ele está no futuro, na outra ele está no passado. Aí ele está num futuro mais distante, num presente mais presente. Enfim, são vários tempos, vários tempos. E chega uma hora que você fica verrückt. Você fica louco porque você não sabe onde eles estão, tá bom? Show de bola e vamos lá. Então, por exemplo, eu fiz uma cola aqui para vocês, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, ein romantischer comöde, thriller, documentarfilm, drama, serien, talkshow, comöde, romanzer, animazione. A gente esqueceu de falar que é um zeichentrickfilm. Zeichentrickfilm é aquele tipo de filme de desenho animado que criança gosta de ver, tá? Kinderfilm, filme de crianças e reality shows, tá? Eu coloquei esses aqui porque, caso eu não lembrasse de algum, a cola estava aqui já, né? E bora lá, agora, perguntar algumas coisas, né? Então, eu quero agora que vocês repetem, tá? Eu vou colocar aqui as frases, tá? E você vai repetir junto comigo. Então, vamos pegar aqui, construir uma frase. E aí você vai dizer o tipo de filme que você gosta, tá? E agora você vai repetir em voz alta, em casa. Você na sua casa aí, você na sua casa aí. Você vai repetir em voz alta. E aí você vai dizer o filme que você gosta, o tipo de filme que você gosta. Eu gosto, no meu caso, Hannah. Eu gosto de zeichentrickfilme. Zeichentrickfilme, tá? Se você quer falar a palavra zeichentrickfilme, eu vou lhe dar uma dica, tá? Vamos separar a palavra, porque a gente está aqui com várias palavras. Filme é uma palavra e zeichentrick é outra palavra, tá? Na verdade, aqui tem até três palavras, porque zeichentrickfilme, tá? São três palavras em uma palavra. Então, a gente tem aqui... Zeichent, que é desenho, tá? Zeichent. Zeichent, é como se fosse, na verdade, zeichnen, é o verbo, né? Desenhar, zeichnen. Mas aqui é zeichen, tá? Mas vem do verbo, é derivado do verbo de desenhar, tá? Zeichentrick é truque. Zeichentrick e film é filme. Então, na verdade, é o truque de desenho, né? O filme com o truque de desenho, porque é o truque de desenho, porque você desenha, eles juntam tudo e aí vira um filme incrível desenhado, né? Então, é zeichentrickfilme. E se você juntar tudo, zeichentrickfilme. Zeichentrickfilme, ok? Ich mag Dokumentarfilme und Serien, ok? Ich mag Dokumentarfilme, tá? Isabela, é o plural, tá? Ich mag Dokumentarfilme und Serien, ok? Ich mag Dokumentarfilme und Serien, tá? Então, o E de plural, ok? Porque são vários documentários que você gosta, não é só um, são vários, ok? Sehr gut! Ich mag Zeichentrickfilme, sehr gut, ok? Welche, welche Serien mögt ihr, mögt ihr, oder welche Serien magst du, né? Se você tá sentada numa roda de pessoas e você quer saber que seriado vocês gostam, Aí você coloca Ia, né? Que é vocês, né? Ia E se você tá com uma pessoa, aí você diz Max Du, né? Você, Du Que tipo de seriado você gosta, né? E aí, que seriado vocês gostam? Vai, diz aí. A gente já viu Dark, Dark eu gostei. Super indico pra você que ainda não assistiu Dark. Dark é um seriado bem cabeçudo, ok? Dark ist eine Serie, die sehr kompliziert ist, denn sie spielt in verschiedenen Zeiten, ja? Also haben wir die Gegenwart, ja, Präsens, heute, dann haben wir die Zukunft, ne? O futuro, und wir haben die Vergangenheit, o passado, ok? Und wir haben mehrere Personen, ja, wir haben mehrere Schauspieler, und die Schauspieler reisen, ja, die Personen reisen, eles viagem, in der Zeit, no tempo, ok? Also haben wir dieselbe Person, drei oder viermal, weil dieselbe Person in der Zukunft ist, in der Gegenwart und in der Vergangenheit. Então você tem, du hast einen Schauspieler, aber in echt hast du drei Schauspieler. Denn der Schauspieler ist der Schauspieler heute, der Schauspieler in der Zukunft, also wenn der Schauspieler alt ist, und ein junger Schauspieler. Então você tem um ator, mas na verdade você tem três, porque você tem um ator do futuro, do presente e do passado. Então você fica maluca, porque às vezes você não sabe quem é quem, porque você vê o povo no passado, aí volta para o presente, enfim. É uma confusão, mas é muito bom, beleza? Eu sempre digo, se você assistir Dark, pegue uma caneta e um papel e fique desenhando a árvore, porque você precisa ver quem está conectado com quem. Mas é um excelente seriado para você que está estudando alemão, sabe por quê? Porque Dark, ele é devagar, as pessoas falam muito devagar, então os diálogos são devagar e as palavras não são muito complicadas, eles repetem muito as mesmas palavras, tá bom? Então é um seriado que eu super indico, e qualquer coisa você assiste primeiro em português, e aí depois você assiste o mesmo episódio em alemão, porque aí você já sabe qual é a trama, e aí você assiste de novo, tá bom? Fechou? Ok, 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 ok. filme favorito? Meu Lieblingsfilm de Jopin San Vicky Cristina Barcelona Das ist ein Film, den habe ich sehr gern. Den mag ich sehr gern. Vicky Cristina Barcelona ist mein Lieblingsfilm. Ich kann auch sagen Vicky Cristina Barcelona Ups Vicky Cristina Barcelona ist mein Lieblingsfilm. Então, eu posso trocar a ordem. Ist mein Lieblingsfilm. Eu posso trocar a ordem. O alemão ele é muito flexível nas frases. Você pode trocar os vagões e ficar movendo os vagões para lá e para cá que muitas vezes vai dar certo. So. Also, wie spricht man über einen Film? Wie spricht man über einen Film? Positiv und negativ. Bora lá. Vamos dizer uma frase positiva. Então, se alguém te perguntar alguma coisa sobre o seu filme favorito über deinen Lieblingsfilm. Wenn dich jemand über deinen Lieblingsfilm fragt, kannst du sagen mein Lieblingsfilm ist Vicky Cristina Barcelona weil die Landschaft so schön ist. Ich mag den Film sehr gerne, weil die Landschaft sehr schön ist. ok? Ich mag den Film sehr gerne, weil die Landschaft sehr schön ist. Ok? Und wie sagt man das da negativ? Como a gente fala essa palavra no negativo? Eu não gosto desse filme porque a paisagem não é bonita. Ich mag den Film nicht, denn die Landschaft ist hässlich. Ok? Ich mag den Film nicht, denn die Landschaft ist hässlich. Ok? Also haben wir hier das nicht nicht ernegação ist die Verneinung und dann haben wir denn es ist weil und denn você dich o porquê weil und denn denn die Landschaft ist hässlich y hässlich e ao contrario di schön Então a gente tem aqui schön und hässlich. Oder du kannst auch sagen Ich mag den Film nicht Ich mag den Film nicht weil die Land landschaft hässlich ist Aí a gente tem exatamente aqui a frase contrária Deixa até colocar essa aqui para baixo porque essa aqui é uma segunda opção tá so Der Film Der Film ist wunderbar É horrível O filme é horrível Der Film ist schrecklich E aí você vai dizer o seu porquê Provavelmente alguém vai te perguntar Warum E aí você vai dizer Vai Porque os atores foram muito ruins Nossa Senhora muito ruim Horrível O que que mais você pode dizer Der Der O que 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 sobre Der Film Der Film hat eine sehr interessante Handlung 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 é como é que se diz em português Handlung é o 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 muito 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 interessante deixa eu ver como é que se fala aqui Der Film hat eine sehr interessante então você pode dizer o contrário de interessante tá Der Film hat eine sehr langweilige Handlung Ai que sem graça esse filme tá Langweilig Interessant ou langweilig Interessant und langweilig So was kann man denn noch sagen ok que se pode falar mais die schauspieler sind sehr gut ich mag den film ich mag den film den film denn die schauspieler sind sehr gut eu gosto muito do filme porque os atores são muito bons tá schlecht né schlecht weil die schauspieler nicht gut sind porque não são bons aber du kannst auch sagen ich finde den film nicht gut weil die schauspieler schlecht sind então você pode trocar tá porque os dois é negativo ou você diz que o filme não é bom ou você diz que os atores não são bons ou você diz que os atores são ruins então você pode trocar porque o adjetivo você pode mudar né então aqui é o bom e do outro lado o ruim eu vi um filme muito spannend que você fica ligado assim que você fica vidrado que você não para de olhar que é muito bom que é tipo intrigante e você fica tipo dar 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 um seriado dar é uma série ela é intrigante ela é interessante porque você fica lá e você quer saber o final você fica questionando você fica perguntando então é muito spannend e aqui a gente pode dizer no negativo a gente já ouso langweilig né ich habe ich habe einen sehr monotonen monotonen film gesehen er war nicht gut monoton é monótono como posso falar que o film der film erinnert erinnert mich an eine person oder deixa eu ver veita acabo de criar uma chines der film erinnert mich an dich o filme me lembra uma pessoa oder der film o filme me lembra você tá aí você manda uma mensagem tipo ah vi um filme que me lembra você ah der filme erinnert mich an dich tá e aí não tem um lado negativo porque não tem algo muito excitante a palavra que eu andava lembrando spannend genau ja spannend bora mais um para fechar o que que vocês o alemão ele adora usar palavras inglesas né então se você tá na alemanha e a galera começava a falar tipo uma frase alemã e no meio ela troca para inglês é normal pode dizer assim der der film der film der film hat vou clicar aqui no presente der film hat einen super soundtrack ah mas soundtrack é inglês eu sei é inglês mas 99% das pessoas vão falar isso em inglês tá então der film hat einen super soundtrack o filme tem uma trilha sonora incrível tá e aí você pode dizer que gostou muito das músicas e tudo mais tá bom der film hatte einen schlechten soundtrack tá não não foi bom horrível as músicas estavam horríveis não gostei tá joia então é isso gente eu vou liberar essa esse pdf aqui no grupo do telegram ok então quem tiver inscrito vai receber quem não tiver inscrito corre lá no meu perfil no instagram clique no link que vocês podem fazer parte clique também no link para fazerem parte do grupo do facebook da comunidade do facebook então eu wünsche eu uma boa noite eu espero que vocês aprenderam alguma coisa sobre filme sobre seriado a gente falou um pouquinho mais sobre filme mas essas frases aí sabendo essas frases deixa corrigir aqui essa palavra sabendo essas frases vocês não vão passar vergonha ao falar com um grupo de amigos numa mesa de bar beleza então vamos embora gute nacht schlaft schön und danke fürs zuschauen tschüss 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 Obrigado.